Então, a boa notícia é que tivemos uma empresa habilitada para, enfim, fazer a montagem, decoração do Natal, há três dias da inauguração, do início da programação, né? O que vai ser feito? Vamos ver agora se tudo isso vai conseguir se concretizar, porque quanto tempo vai demorar para montar? Se demorar cinco, seis, dez dias, quantos dias vamos ficar? Uma semana, duas com a decoração? Mas, enfim, o que acontecer, acho que o município já sai no lucro, né? E acho que esse exemplo, que esse acontecimento deve servir de exemplo para outras gestões, porque, obviamente, existem prioridades no município, tem a saúde, a educação, enfim, tudo é prioridade, mas o Natal é uma data que tem um significado muito forte para as famílias, e as famílias fazem parte do município, como tem aquela pessoa que precisa do atendimento médico, as pessoas que não estão necessariamente precisando do atendimento médico, do atendimento médico, e querem vivenciar, por um outro lado, essa data. Quer dizer, o Natal também é alegria, é saúde, é bem-estar. Então, acho que deve ficar, sim, esse exemplo, para que isso não aconteça, porque o Natal tem toda uma magia e um estímulo que se reflete em todas as outras áreas e setores, no comércio, nos supermercados, enfim, quer dizer, realmente nada hoje lembra o Natal em Erechim, absolutamente nada. A cidade parece que está literalmente morta. E quando existe uma expectativa latente nas pessoas de querer vivenciar, de querer curtir esse momento, então, já poderíamos ter mais pessoas, quer dizer, o município, a região recebendo também, Erechim recebendo pessoas, integrando a região, oferecendo uma programação diferente, e na verdade a gente está aí nem sabendo o que vai acontecer direito, e se vai acontecer. Tomara que aconteça, seja quantos dias forem, mas eu acho que esse acontecimento tem que servir de exemplo para que não se repita, porque o município não passe novamente por uma situação como essa, e que se antecipe, o Natal acontece sempre na mesma data. Então, que a municipalidade, os próximos gestores possam, sim, organizar para que o Natal esteja pronto, isso já aconteceu, com muita antecedência. Porque, repito, essa é uma data muito importante para as famílias, e as pessoas querem curtir isso. E o município tem um papel aí fundamental nesse processo, ainda tem. E aí, você se vê.